Boas pessoal, boas a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje vamos falar aqui sobre um assunto muito sério, ok? Que é mesmo muito, muito sério, o coronavírus. O coronavírus chegou a Portugal já há alguns dias, os casos têm aumentado e vamos então falar sobre isso. Eu também vi vídeos sobre este tema, de outros youtubers, de outras pessoas, para também tentar perceber o que é que as pessoas achavam e também tenho acompanhado as notícias. Em relação aos youtubers, não sei se o Targa está o mesmo, não faço ideia, se vocês também o cheguem, não faço ideia, mas seguirem é ótimo, significa que estamos todos em sintonia e vocês têm bom gosto, tal como eu, porque eu também sigo outros youtubers. Mas acho que tenho a responsabilidade de falar com vocês também sobre este tema, que é um tema muito grave, ok? Quero desde já deixar aqui que é um tema muito grave. E que algumas pessoas, eu acho, que andam a levar isto aqui, pronto, como se fosse uma cena, tipo, normal, uma cena que não tem importância e quando não é o caso, ok? Mas pessoal, desde já, deixem aqui embaixo o like, ok? Subscrevam também o canal se ainda não subscreveram. Juntem-se à família dos Marlis. Não liguem com o Marlisão. Pai, eu hoje acordei mais cedo e também já havamos falado sobre isso, mas acordei mais cedo então para gravar este vídeo e para falar aqui um bocadinho com vocês e para depois então, se tiver tempo, se ainda tiver tempo de editar e depois lançar, então, à hora do almoço, entre o meio-dia, à uma, não sei, depois logo se vê. Mas eu não estou habituado a gravar assim tão cedo, como vocês sabem. Mas o que acontece? O Marlisão já está em teletrabalho. Hoje vou trabalhar então em casa, entre as 9 e as 18, o horário é o mesmo, mas ainda assim já estamos então a trabalhar em casa. Porquê? Porque é um tema muito sensível. Coronavírus. Vamos começar, se calhar, pelo início. Coronavírus é um vírus que tem a origem da China, não como a CMTV anda a dizer ou disse no passado, que era um vírus da China. O vírus é de origem chinesa, começou lá, mas ainda assim, por amor de Deus, não é? Aliás, eu vi no relatório do Batáguas isto e fiquei incrédulo como é que é possível. Não consigo mesmo perceber, mas pronto. Ainda assim, este vírus depois espalhou-se pela Europa, em Itália já está tudo de quarentena, as pessoas já estão em casa, na China penso que as pessoas já começam a recuperar, na Europa também já há casos de sucesso onde as pessoas também já recuperaram do vírus, mas este vírus atinge mais facilmente, por assim dizer, ou melhor, este vírus prejudica mais as pessoas que têm a mais idade e as crianças. Por isso há que ter muita atenção. Eu, por acaso, também tenho uma saúde, entre aspas, muito frágil, o meu sistema imunitário, ai, imunitário, peço desculpa, mas pronto, é muito fraco, ok? Eu no inverno geralmente estou sempre constipado, doente, e também já tive uma pneumonia, portanto eu não posso, não convém apanhar então este vírus, e tal como eu, que tenho 29 anos, não me enquadro nem em nenhum daqueles casos que eu já mencionei, pessoas com mais idade e pessoas com menos idade, eu estou ali no meio, por assim dizer, mas em termos de saúde também posso ser prejudicado, portanto, há que prevenir, há que ter atenção, seguir as indicações que nos têm dado, de lavar as mãos frequentemente, muito bem, não sair de casa, já chegamos a esse ponto, as escolas também a partir de segunda-feira vão encerrar, e atenção pessoal. Eu vi que no outro dia, basicamente houve algumas escolas que fecharam, e muita gente foi para a praia, por amor de Deus, por amor de Deus, num dia em que o coronavírus foi assumido então como uma pandemia, o que é que acontece? As pessoas vão para a praia, não é? E depois vão aos supermercados e compram tudo, tudo, literalmente, não é? Em vez de comprarem, sei lá, pronto, as coisas para uma, duas semanas, compram para meses, parece que vão ficar em casa durante um ano, não é? Dois anos, três, não é necessário também entrarmos nesse grau de... nesse grau de duties, por assim dizer. Porquê? Porque se eu comprar tudo, vocês se calhar desse lado já não têm. Portanto, nós também temos de pensar em nós, mas também nos outros, não é? Se eu comprar, vi pessoas, carros cheios de papel higiênico, depois não chega para toda a gente, não é? Mais tarde ou mais cedo, se isto continuar assim, se as pessoas invadirem os hipermercados, supermercados, desta forma tão louca, acho que depois não, no futuro, se prolongar-se, não é? Se agravar-se a situação, depois poderá não chegar para toda a gente. Por isso, pá, reflitam, pensem nos outros e não saiam de casa. Lá está aí, para a praia, por amor de Deus, a praia estava cheia. Como é que é possível, perante este momento que estamos a viver no nosso país, as praias estarem cheias? Como é que é possível? E o que é que acontece? Vocês têm de pensar também nos outros, ok? Eu, por exemplo, este fim de semana era para ir visitar a minha filhada, que tem cerca de um ano, e a minha mãe, a minha mãe também já é uma pessoa com mais de idade, e não vou. Porquê? Porque eu, diariamente, agora estou em teletrabalho, hoje começo, então, a trabalhar em teletrabalho, mas eu fui, durante estes dias todos para o trabalho, de metro, não é? E no metro estou em contacto com muitas pessoas. Eu não tenho sintomas de nada, ok? E é um dos perigos deste vírus, acho que esse é o maior perigo, é a facilidade com que se apanha, a rapidez também. Daquilo que eu li, o vírus fica no ar durante 30 minutos, se não estou em erro. E o que é que acontece? Propaga-se muito rápido. O Rougani, por exemplo, o jogador da Juve, ou do Pia Monte Caltos, já que este é um canal muito ligado à FIFA, o que é que acontece? O Rougani apanhou o vírus, ele não tem sintomas, mas ele acusou como... o teste deu positivo. Portanto, ele está contaminado com o vírus, mas não tem sintomas. E ele depois pode então passar para outras pessoas, sem se aperceber, se ele não tivesse feito o exame, por exemplo, ia passando para outras pessoas, sem saber que tinha o vírus, e contaminava então as pessoas à sua volta. Este é o grande perigo desse vírus. É assim, eu andei de metro durante estes dias todos, eu não tenho sintomas nenhuns, mas ainda assim há que ter cuidado, há que prevenir e ficar em casa. seguir então as indicações que nos têm dado de ficar em casa. Não andar aí, ir a cinemas, praias, supermercados para passear. Não, ok? Não. Fiquem em casa, fiquem em casa. Se não pensam em vocês, ao menos pensem nos outros. Se calhar depois vocês vão à praia, onde estão em contato com boas de pessoas, e depois então podem apanhar o vírus e podem contaminar a vossa mãe, o vosso pai, alguma pessoa, o vosso avô, alguma pessoa próxima a vocês que é vos querido e que vocês inconscientemente, porque pensaram, ah, isso acontece aos outros, não é? E a verdade é que não. Depois então podem prejudicar a vida de alguém, a vida de alguém que vocês realmente gostam muito e é totalmente desnecessário. Por isso temos de ser conscientes, neste caso, e acho que se cada um cumprir a sua parte, se calhar no máximo de uma, duas semanas então, a situação poderá ficar resolvida. É a minha opinião. Por isso, pessoal, o Marlesão faz aqui um apelo, não saiam de casa, saiam só mesmo para fazer compras, aquilo que for necessário fazer, que vocês precisem mesmo, mesmo, mesmo de fazer, como comprar comida, por exemplo, mas também não comprem como se ficassem em casa durante meses, anos, ok? Com muita ponderação, acima de tudo, ok? Conto com vocês, espero que este vídeo elucide, de alguma forma, alguém desse lado. É assim, eu sou técnico de marketing, eu não sou médico, ok? Eu, tal como vocês, eu vou ouvindo as coisas, vou tentando perceber e pronto, estou a dar aqui a minha opinião sobre isso. Não estou a ir concretamente, não estou a falar sobre o vírus, não é? Porque também não sou especialista nisso, sou técnico de marketing, não sou médico e a verdade é que também não percebo assim tanto sobre o tema, não é? Não percebo mesmo muito sobre o vírus, por isso é que também não vou estar aqui a abordar, porque acho que o vírus depois pertence a uma família lá na China, tem lá uma família, a família Corona, entre aspas, mas pronto, eu não quero abordar este tema porque eu também não percebo assim tanta coisa e não vale a pena. Mas pessoal, sigam as indicações, não saiam de casa, tentem-se alimentar bem também, é muito importante vocês comerem bem, e lavem as mãos, tratem da vossa higiene e não saiam de casa, não é? Não saiam de casa, acima de tudo, acho que temos de pensar em nós e nos outros, não é? Pessoal, muito obrigado a todos, espero que tenha ajudado alguém com este vídeo e até o próximo vídeo. Ah, e agora que segunda-feira as escolas já estão fechadas, é assim, isto não atrapalha aqui o canal, ok? Eu vou fazendo o meu trabalho, como tenho feito, mas vou tentar também entreter-vos desse lado, vocês agora vão estar em casa, portanto, pelo menos um vídeo por dia vou tentar lançar, tentar, ok? Agora que eu também estou em teletrabalho, vou trabalhar por casa, mas tenho muita coisa para fazer, tem que ser, mas ainda assim evito as viagens, transportes, para mim é muito positivo, porque eu perdi muito tempo a ir e a vir, por isso vai ser bom nesse sentido e vou tentar então lançar pelo menos um vídeo para vos entreter desse lado, que eu sei que isto com agora vocês terem de ficar em casa é mais entediante, o futebol também está suspenso, a liga de futebol já anunciou que não vão haver jogos aqui em Portugal, em Inglaterra, em Espanha, Itália, não é? Que está tudo de quarentena, vários países já estão nesta situação que chegou a futebol, não é? que há jogadores infectados, há vários jogadores infectados, treinadores também, o Arteta do Arsenal, agora assim muito de repente, por isso tenham cuidado, não acontece só aos outros e vamos então tentar entreter-vos a vocês desse lado nos próximos dias, porque eu sei que é uma situação muito chata, se ficar sempre em casa, eu também não gosto de ficar sempre em casa, odeio ficar sempre em casa, mais de um dia torna-se aborrecido, mas tem que ser, tem que ser e temos de levar isto a sério. Pessoal, muito obrigado a todos e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.